Os pessoal, sou o Cicco Jair do Botosar e vamos para mais um vídeo no canal. Não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, se puder compartilhe e vamos embora para o vídeo. Esse é um vídeo rápido que eu estou fazendo, tá? É um vídeo curto e rápido, é um vídeo extra aí. Acabei de ver a notícia nesse instante, acabei de ver e vim gravar o vídeo para vocês, tá? Então esse vídeo, esse é um vídeo de notícias, tá? Notícias rápidas da Kyokushin. E a notícia que eu dei, que eu fiquei sabendo agora, é que nada mais nada menos que mais um grande nome da Kyokushin daqui do Brasil, saiu e foi para a KW acompanhando o Xigan Francisco Filho. Que é nada mais nada menos que o sensei Everton Teixeira, outro campeão mundial, o segundo campeão mundial brasileiro no absoluto, né? Da ICO 1. E eu já, quando eu anunciei já que queriam sair, que tinham saído o Glauber e o... Eu falei assim, filho, eu tinha já a notícia que o Everton estava junto. Só que como eu não vi nada mais concreto, eu não divulguei, mas agora veio realmente Everton Teixeira junto com Francisco Filho e Glauber Feitosa. Meu, essa ICO já está muito forte. Os Karatecas mais conhecidos do país estão aqui, em termos nacionais, os Karatecas mais conhecidos do país estão nessa ICO, né? Que são o Xigan Francisco Filho, os Karatecas que eu estou falando, eu estou falando aqui com o Xinyi, tá, pessoal? Francisco Francisco Filho, Xinyi, Glauber Feitosa, Sensei, Everton Teixeira, né? Os três com história no K1, então são, assim, é algo bem legal, algo bem interessante mesmo. Então essa ICO, como eu já disse no vídeo que eu fiz antes dela, já nasceu o Gigante, que é a... ele foi pra KW e deve integrar a parte nacional, a parte da organização dentro da KW, que é a... que é a KW sem X, né? Então, essa organização já está muito forte realmente, tá? Então essa é a notícia principal, Everton Teixeira deixa a ICO 1 e vai seguindo Francisco Filho na KW. Vamos ver quem vem mais de grande nome, né? Embora os maiores nomes já estão juntos, né? Além dos três, outros que já haviam saído da ICO 1, estavam um pouco avulsos ou estavam em outra... não contente de outras ICOs, acompanharam, né? Que eu não vou lembrar de todos aqui, né? Mas, por exemplo, o Sensei Anderson Nakahara, que é também campeão mundial por categorias, né? Então é... enfim, um time muito forte mesmo, né? E outra notícia também é de outra ICO, da ICO 3, né? Da ICO Matsushima aqui no Brasil. Especulou-se muito, eu na verdade já tinha achado que o Shikyan Nagata já estaria fora da ICO 3 por conta de tudo que aconteceu, né? Tem um vídeo aqui falando, né? A ICO 3 rompeu no meio aqui no Brasil, né? Ela não rompeu no meio. Aqui no Brasil, que era representado já há mais de 20 anos pelo Shikyan Nagata, a organização rachou, deu um problema lá que eu não sei exatamente ao certo tudo que aconteceu, mas já coloquei vídeo no canal aqui. E... Rompeu e alguns integrantes, né? Passaram a responder, se pararam aqui no Brasil, passaram a responder direto para a organização. E isso aí é até uma afronta ao comando do branch chief no Brasil, né? E por isso eu achei que o Shikyan Nagata já teria saído, mas ele ainda não saiu da ICO 3. Ele ainda é o representante da ICO 3 no Brasil, né? Agora tem outros representantes também, né? Mas ele é o branch chief do Brasil, da ICO Matsushima. E eu não sei até quando, eu não sei até quando. Eu acredito, isso é eu, particularmente, tá? Eu, Sisei Rogério Baltazar, acredito que ele sairá em breve, porque... Por algumas movimentações que estão acontecendo na organização nacional, né? Da Kyokushin Kaikan, né? Que é a que representa a ICO Matsushima, que sempre representou, né? E por algumas movimentações que eu vejo, eu acredito que... Que ele deva se desligar em breve, mas isso é opinião minha, tá? E eu acredito... A confirmação até... Eu confirmei, perguntei para o próprio Shikyan Nagata, né? Se ele já havia saído, ele disse que não. Que não saiu ainda, né? Mas eu acredito que em breve sairá. E quando isso acontecer, se acontecer e quando acontecer, eu trago aqui, né? Enfim, a ideia é, nessa parte de notícias do canal, é trazer todas as movimentações das ICOs, né? Então, duas notícias de duas das maiores, né? Aliás, a Seiichi da ICO 1, que teve mais um integrante de peso que saiu, Que é o Elvis do Teixeira e foi seguir os passos do Francisco Filho E na ICO Matsushima O... Que eu já achei que o Shikyan Nagata... É... Eu achei que ele já teria se desligado, mas não, ele continua na ICO 1 ainda Oficialmente, ele continua na ICO 1 ainda, tá ok? Os! Tudoíssimo! Tudoíssimo! Obrigado.